Oi meninas, tudo bem com vocês? Três vestidos que nunca saem de moda, que são clássicos, atemporais e o que é melhor, combina com todos os tipos de cor. Isso significa que fica excelente para todos os biotipos e transita muito bem nos ambientes formais e informais. São vestidos super democráticos e podem ser facilmente adaptados para todos os estilos. Se você quer inspirações para utilizar esses vestidos das mais diversas formas, este vídeo foi feito para você. Eu sou a Kézia e este é o canal Sua Saia com Estilo, o canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos ou que somente usam saias ou vestidos. O vestido é uma peça essencial, é uma peça chave do nosso guarda-roupa, por ser uma peça única, é super prático, fácil de combinar e utilizamos muito no verão. Mas podemos levar para o ano todo. Cada uma de nós tem a modelagem de vestido que é a nossa favorita, aquela que mais combina com a gente, que a gente se adapta melhor e que a gente gosta. Aquela modelagem de vestido que faz parte do nosso estilo. Pode ser que algum desses três modelos você goste também, se você não gosta também tá tudo bem. Essas três modelagens de vestido combinam com todos os tipos de corpos. O que é importante é você também escolher uma cor que te favoreça, tecido e comprimento que te agrade e que você goste. Eu vou começar com o vestido chamise, que é um vestido do tipo camisa, porém bem mais alongado. Ele tem um corte clássico, elegante, nunca sai de moda e pode ser utilizado por mulheres de todos os estilos. Nós já sabemos que os acessórios fazem toda a diferença no nosso look. Tanto os acessórios quanto os calçados. E muitas vezes vai ser ele, vai ser esses acessórios e calçados que vai definir como que vai ser o nosso estilo ao utilizarmos um vestido. Se vai ser um look casual, se vai ser um look moderno, se vai ser um look mais clássico. São os acessórios que vão definir isso. Você pode utilizar um vestido chamise com um tênis. Isso vai deixar o seu look mais casual, mais contemporâneo, mais descolado. Você também pode utilizar o vestido chamise com um escarpão ou com uma sapatilha, para deixar mais clássico e elegante. Você também pode utilizar com sandália, nos dias que estiver calor. Esse vestido é excelente para utilizar no ambiente corporativo. Ou seja, você pode muito bem utilizá-lo no trabalho. Pode também ser utilizado em ambientes mais informais ou até mesmo na praia, dependendo da cor e do tecido. O vestido chamise é super versátil, de fácil adaptação. E fica super elegante para mulheres de todas as idades. Acredito que todos esses vestidos lindos que eu mostrei para você, já merece um like, não merece? Então deixa seu like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Compartilhe com as amigas. Isso é muito importante para mim. Será que a gente consegue fechar 30 mil ainda esse ano? Conto com a sua ajuda. Vamos continuar aqui com os vestidos que nunca saem de moda. Agora chegou a vez do vestido transpassado. Esse vestido é atemporal. Ele deixa a silhueta da mulher super feminino, delicado. Combina com todos os estilos de cor. Vai do seu estilo. Se ele vai ser estampado ou liso. Com babado ou mais discreto. Com tecido mais nobre ou mais casual. Vai do seu gosto. Esse decote feio que faz do transpassado ajuda a alongar a silhueta. E deixa o seu look mais aberto e mais moderno. O fato dele ser transpassado pode ajudar a disfarçar algumas partes do corpo que você queira. E acentuar algumas que você também queira. E vai deixar a sua silhueta linda. O vestido Evazê ou vestido em A também é um vestido atemporal. Nunca sai de moda. E você pode investir em um sem medo. Eles também combinam para todos os tipos de corpos. E deixa qualquer mulher elegante. E também é super versátil. E transita em vários ambientes. Dos formais aos informais. O que vai definir isso serão os acessórios. Aquilo que complementa o seu look. Existem várias modelagens para esse tipo de vestido. Com manga. Com manga bufante. Sem manga. Vai de gosto. O que é mais importante é que ele seja Evazê. Ou seja, a parte de baixo do vestido seja em formato de A. Este é o segredo. É o que faz com que ele combine com qualquer formato de cor. Quando for escolher um vestido para você. Leve em consideração o tecido. O caimento. A cor. Escolha sempre aquele que te favoreça. Aquele que você se sinta bem utilizando. Aproveite o verão e use os seus vestidos. Use mesmo. Troque os acessórios. Use seu vestido com tênis. Use com sapatilha. Experimente utilizar aquele vestido de sempre com um calçado diferente. Que ainda você não tinha utilizado com ele antes. Você vai ver como esse simples exercício traz modernidade para o seu look. Me conte aqui nos comentários se tem alguma dessas modelagens que você gosta. Ou que você não gosta. Eu vou ficar super feliz em saber. Convido você a seguir o perfil do Saia com o estilo no Instagram. Tem muitos looks lindos para você apreciar por lá também. Se você gostou do vídeo. Clique no gostei. Compartilhe com as amigas. Ative as notificações para ser avisada quando saírem vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada por sua atenção. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.